O que é que a gente tem pra casa? Eles vão ficar ali na casa então? Mano, eles vão acampar onde é? Eles vão acampar? Eu acho que até já passei do acampamento Só quero ver o virar se trambulha Eu acho que é do outro ciclo aqui em cima também Mas valeu, qualquer coisa estivemos Pelo risco eles subiram ali naquela porteira Tinha um cara lá em cima Tem um bicho que é oi? Eu acho que vou ter de falar Tem um bicho com a minha porteira Eu acho que eles subiram aqui Aham Tem bicho mergulho Não vou ter, não vou ter de acampamento O que é que a gente tem de acampamento Para o que é que a gente tem de acampamento É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí.